Os relatórios das vistorias feitas nas UPAs de Presidente Prudente pelo Ministério Público Estadual apontaram deficiência nos serviços prestados à população. Conforme o documento, a demora nos atendimentos das unidades do Ana Jacinta, na Zona Sul, e no Jardim Guanabara, Zona Norte, é causada pelo número insuficiente de enfermeiros e auxiliares, além da lentidão para a realização de exames complementares, tendo até a perda de materiais por conta da demora. O relatório mostra que o quadro de funcionários da UPA do Ana Jacinta passou de 21 auxiliares de enfermagem para 16 e de 14 enfermeiros para 12, mudanças essas que não tiveram critérios. Ainda segundo o MPE, quanto à UPA da Zona Norte, a transferência dos servidores para a unidade não foi suficiente. A promotoria ainda aponta que o município não pode atribuir os problemas encontrados ao aumento nos atendimentos apenas pelos casos de dengue. O consórcio intermunicipal do Oeste Paulista, responsável pelas unidades, terá 10 dias para se manifestar ao MPE. O CIOP informou que não recebeu o relatório apontado sobre as UPAs. Já a Prefeitura informou que irá analisar todos os apontamentos para depois se posicionar sobre o assunto.